Olá, vamos fazer um exercício agora de flexão composta. Aqui, a gente tem esse problema, temos essa viga biapoiada, uma carga distribuída aqui de 20 quilômetros por metro, temos uma carga aqui um pouco diferente, temos uma carga E, e ela não está aplicada no centro geométrico do eixo, ela está aplicada, olha aqui, essa é a seção transversal dessa viga, esse T aqui, essa já medida de centímetro, esse P está atuando, comprimindo um ponto aqui a 5 centímetros da fibra mais inferior, a 5 centímetros daqui, da fibra mais inferior, ele está comprimindo a seção. Então, temos uma compressão dessa força P e temos um carregamento distribuído. E ele está pedindo justamente o valor dessa força P, de modo que na fibra da seção central, nessa seção central, na fibra aqui, em B, a tensão seja nula. Então, vamos ter que calcular uma força P, de modo que nessa seção aqui central, a força, a tensão seja nula no ponto B. Então, está aí um exercício típico de flexão composta. A primeira coisa que a gente pode fazer nesse exercício é calcular as características geométricas. Então, está aqui a mesma seção, certo? E eu tenho que calcular o centro de gravidade e o momento de inércia com relação ao seu CGM. Qual que é a regra que nós fazemos mesmo? Vamos dividir essa seção em geometrias básicas. Uma divisão clássica aqui, existe infinitas formas de fazer isso. Eu vou fazer de um jeito aqui, que para mim está mais direto. Eu tenho esse retângulo que eu vou chamar de retângulo 1 e tenho esse retângulo que eu vou chamar de retângulo 2. Essa seção tem um eixo de simetria na vertical. Então, o eixo, já sei exatamente que vai ter um eixo aqui. Esse eixo aqui, eu vou usar ele como referência, um eixo auxiliar, ok? Para eu calcular a posição Y. Então, eu criei um eixo auxiliar. Vocês podem chamar de auxiliar aqui. E eu vou calcular a posição Y aonde está meu centro geométrico dessa seção. Só preciso calcular o YCG, o ZCG. Eu já sei que está sobre esse eixo de simetria. Eu preciso, então, calcular o YCG. Aí, como é que é que a gente faz? Vamos pegar a região 1, certo? Região 1 e vamos ver qual que é o seu Y1. Qual que é o centro geométrico da região 1 com relação a esse eixo auxiliar. Então, a origem está aqui. O centro geométrico dessa região 1 aqui, essa distância aqui, vou chamar de Y1, é a metade da altura do retângulo. Então, é 6 centímetros, ok? E preciso também da área da região 1. Região 1 ao retângulo, de base 6,20, e a altura 12, isso dá 240 centímetros quadrados. E agora eu faço a mesma coisa para a região 2. Preciso de um Y2, ok? Que é a distância da origem do sistema auxiliar até o eixo aqui da região 2. Então, essa distância, o que vocês podem fazer aqui? Esse retângulo aqui tem a altura 10. Então, essa distância daqui até aqui é a altura 20, desculpa. A altura 20, a distância daqui até a metade é 10. 10 para eu chegar aqui mais 12. Então, 22 centímetros. E o meu A2 é a área da seção da região 2, que é 12 base vezes a altura 20, também dá 240 centímetros quadrados. Ok? E agora a fórmula para calcular a série de gravidades é o que? Somatório de Y de cada região I dividido pela área total. O I é o número de região básica, de 1, no nosso caso, até 2, duas regiões básicas. Então, eu vou calcular Y6 vezes a área 1, 240, mais, e igual a 2 agora, 22 vezes 240, dividido pela área total, 240, mais 240. 40, isso dá 14 centímetros. Então, o centro de gravidade está a 14 centímetros do meu eixo auxiliar. de gravidade, ou seja, podemos dizer aqui, colocar aqui do lado, que esse 12, mais ou menos, está a 14 centímetros do meu eixo auxiliar. Aqui seria aqui, mais ou menos, esse ponto aqui. Aqui seria o meu CG da peça. Outra coisa que temos que calcular agora é o momento de inércia com relação ao centro de gravidade da minha peça. Ok? Aí, eu preciso, basicamente, para cada região, para a região I, por exemplo, eu preciso, além da área da sua região, eu preciso de um tal de Y1 barra, que é a distância entre o centro geométrico ou é a ordenada, você pode pensar assim, né? É a ordenada do centro geométrico da seção da região I em relação ao CG. Então, essa ordenada aqui, ó, é menos, né? Porque vai estar para cima. Qual que é a distância daqui ao CG da região I? Do CG até o nosso sistema auxiliar, a gente chegou a 14 centímetros. Então, daqui até aqui, nós temos 14 centímetros. Daqui até aqui, a gente tem 6, 14 menos 6 dá 8 contá-lo, no sentido contrário do Y, posso colocar uma referência, né? Então, menos 8 centímetros. E para a região 2, a gente faz a mesma coisa, a gente precisa de um Y barra 2. O CG da região 2 é aqui, ó, que é quanto? 10 centímetros daqui de baixo. 10 centímetros daqui de baixo e 10 centímetros daqui de baixo, ok? Então, daqui até aqui é quanto? Posso falar que é, ao todo eu tenho 32, 32 menos 10 dá 22, 22 daqui até aqui tem 14, então 22 menos 14, que dá 8. Ou você pode pensar uma outra qualquer lógica geométrica aí. Dá 8 centímetros. A distância desse ponto a esse ponto, 8 centímetros. De modo que a fórmula para calcular o momento de derrça em relação a Z, né? Agora aqui, em relação ao Z, que é o Z, né? Em relação ao eixo Z, momento de derrça, é de Z em relação ao CG, é o quê? É a fórmula de Steiner, né? Fórmula de Steiner, somatório de um divididor de região, em nosso caso 2, do momento de inércia em Z, CG de cada região, mais a distância entre o centro de gravidade local e global, ao quadrado, vezes a sua respectiva área. Então, vamos lá. Para a região 1, momento de inércia em relação ao Z e do seu CG1. Lembrar que para o retângulo, né? Sempre lembrar que para o retângulo, de base, de P a altura H, se eu quiser, calcular, aqui se eu chamar de eixo Z, e aqui se eu chamar de eixo I, ok? O I, Z, com relação ao C, ou C, do retângulo, base, vezes a altura H sobre 12. Então, aqui, para esse retângulo 1 aqui, base, que é 20, altura 12 H sobre 12, mais o Y barra, Y barra menos 8, menos 8 ao quadrado, vezes a área da região 1, que é 240. Isso é o I igual, mais a mesma estratégia para a região 2. Momento de inércia Z, a tradição Z com relação ao C, a região 2, base 12, altura 20, altura sobre 12, mais Y2 barra, 8 ao quadrado, área 2. 240, a região 2, igual a 12. Aí, se soma, isso daqui, vai dar, fornei aqui, 1.600 cm. a quadro. Então, esse é o primeiro passo, calcular as características geométricas, dessa seção, aqui, esse inteiro. Bem, o que é importante, agora, perceber, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, o que é importante vocês terem noção, é que o CG, ele está mais ou menos aqui, ele está a 14, o CG, aqui é o CG, e ele está a 14 centímetros da fibra superior. Então, vamos posicionar aqui, em quanto que ele está em relação à fibra inferior? Vamos calcular isso daqui, aqui é 18, 18, 18 mais 14, 32, 20 mais 12, 32. Essa força, concentrada, P, está atuando, essa força aqui, a 5 centímetros da fibra mais inferior. então, qual que é a distância entre o CG da peça e o ponto de aplicação dessa força? Essa distância aqui, é 18 menos 5, 13, certo? Então, essa força está excêntrica, atuando excentricamente a 13 centímetros do centro de gravidade. Força excêntrica, eu não sei trabalhar na flexão, eu tenho que transferir a minha força normal, que está excêntrica, eu tenho que transferi-la para o centro geométrico da peça. Então, eu tenho que transferir isso para o centro geométrico da minha peça. Então, como que eu faço essa transferência? Simplesmente, né, eu represento, imaginando aqui, ó, a minha seção, de lado aqui, olhar a seção, é, podemos fazer aqui, mesmo, olhar a seção aqui, ó, aqui, ó, essa seção vista de lado, aqui está o CG, né, então, vou colocar o eixo, aqui, ó, esse é o ponto B, certo? Só que eu estou olhando agora aqui, ó, é o eixo Y, o Y estaria aqui para baixo, ó, ok? Então, essa força, ela está atuando aqui, a uma distância de 13 centímetros do CG, compressão, eu vou representá-la atuando no centro de gravidade, comprimido, então, ela está comprimindo de P, certo? Só que, ela está excêntrica, ao CG, ó, essa força está comprimindo o CG, na realidade, essa força, ela estava nesse ponto aqui, ó, então, se você fizer um somatório de momento com relação ao CG, essa força, ela está atuando, gerando um momento, flexão acima, essa força vezes esse braço 13, gera um momento no ponto de sua atuação, nesse sentido, comprime a região inferior ao centro de gravidade, e traciona a região superior ao centro de gravidade, então, essa é a, é o vetor, o momento gerado pela excentricidade P, então, é como se você estivesse fazendo um momento com relação ao CG dessa força, aí daria a força, vezes o braço 13, então, daí um momento de 13 vezes P, tracionando as fibras superiores, certo? Então, aí eu posso, então, essa seção, agora eu posso representar como se ela tivesse com uma força P, ok? Uma centrada de compressão, mais um momento de 13P, ok? assim, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, essa barra, eu posso representá-la da seguinte forma, eu posso representá-la como uma vira de pinho apoiada, com esse carregamento distribuído, aqui, ó, esse carregamento distribuído, de Q igual a 20 quilômetros por metro, uma distância de 3, um ovão de 3 metros, mais, eu posso fazer superposição de efeito aqui, a gente deduzir todas as nossas relações, mediante a lei de Hooke, a lei de Hooke é no trecho linear, então, eu posso somar efeito de ações algebricamente, então, ó, é o carregamento distribuído, mas, eu posso falar que essa entrega, a acumulação dessa força P, de compressão, agora centrada, mais um momento atuando de 13P, nesse sentido, então, ó, essas, são três ações acontecendo, carregamento distribuído, força concentrada, centrada, mas esse momento gerado em função da essencialidade dessa força, ok? e, então, precisamos agora fazer o diagrama, agora um ponto P aqui, diagrama de esforços desse problema, certo? Precisamos fazer esse diagrama, também, ao invés de nós juntarmos os diagramas de momento 2 aqui, eu posso fazê-lo de forma independente, imaginar que aqui seja a estrutura devida ao carregamento Q, e essa aqui é a estrutura devida ao carregamento P, então, vamos fazer o diagrama de momento e normal, vamos começar pelo de normal, ok? Diagrama de normal, dado por esse problema aqui, ó, aqui não gera diagrama de normal, a gente resolveu essa estrutura em aula já, aqui eu tenho uma via B apoiada, com uma força concentrada de P de compressão, se vocês quiserem esse diagrama de normal, vai dar constante, aqui, constante, faço um corte genérico aqui, dentro da seção, vocês vão ver que vai dar uma função N de X constante de menos P, esse é o diagrama de normal dessa estrutura aqui, e eu não vou fazer diagrama de cortante, porque o exercício ele não está pedindo nada relacionado a cortante, então só vamos fazer diagrama de momento, um diagrama de momento eu vou fazê-lo separado, vou fazer um diagrama de momento devido a esse Q, que é como, ó, viga B apoiada com carregamento distribuído, olhem a aula, nossa videoaula, com respeito a flexão pura, vocês vão ver, como que, é esse diagrama, ou a videoaula referente a diagramas, é, videoaula referente a diagramas, então vem, esse diagrama, ele dá uma parábola, ok, aonde no meio, bem aqui, ó, na região central, nessa região central aqui, ó, esse momento, ele dá, Q, L ao quadrado, sobre 8, esse é o valor desse momento, substituindo os valores aqui, que eu vou ter 20, que é o Q, L3 ao quadrado, sobre 8, isso dá um número aí, em quilômetros, vezes metro, daqui a pouco a gente trata assim, e esse carregamento 13P aqui, essa carga, de momento concentrado, vai gerar um diagrama, de M, devido a P, esse diagrama aqui, se vocês calcularem as reações, devido, a esse momento concentrado, aqui de 13P, tracionado em cima, as reações, dá um número, e simplesmente dá um diagrama, de momento constante, que eu tracionando em cima, negativo, negativo, porque traciona em cima, de 13P, ok? Se vocês cortarem, aqui uma seção transversal qualquer, ó, eu vou cortar uma seção transversal, aqui ó, vou usar o like, meu elemento, ó, vou ter por cima, um minuto, de 13P, essa reação aqui, dá uma, pode calcular, se fizer um corte, aqui na seção genérica, e calcular, esse N aqui, de X, vocês vão ver, que esse N, de X, ele não fica, fica constante, menos, vezes, 13P, equilíbrio, MX, centímetro de horário, mais 13P, equilíbrio estático, igual a 0, MX, menos 13P, 13 está em centímetros, 13, porque é centímetros, tomar cuidado, esse é centímetro, aqui é metro, a gente vai ter que corrigir isso, certo? Bem, esses são os diagramas aqui, de momento inormal, que é o que a gente precisa, para resolver um problema, de infecção composta, ok? Então, agora, a terceira parte do exercício, justamente, a gente precisa, fazer a análise, de, tensões. a gente quer calcular um P, e o enunciado fala, justamente, que eu quero que nessa seção, aqui, central, nessa seção, nessa seção central, no ponto B, a tensão seja nula, então, para eu calcular a tensão, nessa seção central, eu preciso saber o momento, e normal, na seção central. a normal, na seção central, é, menos, P. Está aqui, qualquer seção, qualquer seção, a normal, é, menos P. O momento, devido a Q, na seção central, é, esse momento máximo, aqui, desse problema, que é, 20, vezes 9, sobre 8, vezes 3 ao quadrado, 9, sobre 8, isso dá, 22,5, quilomilson, vezes metro, só que, eu vou transformar isso, para centímetros, eu tenho as outras unidades, de centímetros, então, eu vou converter, esse momento, para centímetro, metro, para centímetro, multiplico por 100, então, eu ficaria com, 22,50, quilomilson, de centímetro, 2250, quilomilson, de centímetro, e na seção central, o momento, devido ao P, a carga excêntrica, dá, menos 13P, então, o momento, devido ao P, menos 13, vezes P, já em centímetro, ok? Assim, dessa forma, eu, preciso calcular, atenção, no ponto B, ponto B, lembrando de novo, é a uma seção, que é uma fibra, é uma fibra, mais inferior, na seção central, então, eu quero que nessa seção, aqui, nesse ponto, a atenção, seja nula, é dado, do problema inicial, então, minha atenção B, tem que ser nula, a atenção B, qual que é a forma da flexão? a fórmula da flexão, é o que? Momento Z, vezes Z, dividido por Z, mais normal, sobre a área, flexão composta, tá, mas eu tenho dois momentos, na seção central, então, essa é a fórmula, da tensão normal, momento, vezes Z, dividido por Z, mais normal, dividido por área, flexão composta, mas, na minha seção central, eu tenho dois momentos, então, esses dois momentos, vão gerar, influência, na parcela de flexão, composta, ok? Então, a parcela de momento, devido a carga Q, é dada, por esse valor aqui, positivo, lembrar que, aqui, né, é positivo, então, momento, 2250, vezes, eu quero a tensão, no ponto B, né, tensão no ponto B, é esse ponto, aqui, de baixo, esse ponto, de baixo, ele está, a 18 centímetros, da minha, dessa, né, aqui, esse ponto B, em relação ao CG, ele está, a 18 centímetros, lembra, para baixo, é positivo Y, ok? Então, ele está, 18 centímetros, da, do centro de gravidade, então, 18 centímetros, já, está tudo, quilômetro centímetros, definido centímetro, sobre o momento de inércia, e Z, em relação ao centro de gravidade, e a gente já calculou, 41,6 centímetros, a quarta, positivo, ou seja, olha, fisicamente, essa seção aqui, vocês conseguem interpretar, essa seção, ela está sendo, tracionada, lembra, esse momento aqui, quando eu estiver embaixo, na seção, está tracionando, as fibras inferiores, quando você, você substitui, os novos de momento, de Y, com os respectivos, sinais, isso automaticamente, surge, se positivo, tração, se negativo, compressão, é só usar os sinais, do diagrama, com o sinal, de Y, da forma, que automaticamente, sai, esse sinal, mas, é bom dar uma verificada, assim, para conferir, se vocês não estão cometendo, algum deslize, com relação ao sinal, então, essa parcela de momento, devido ao carregamento, distribuído, gera um momento positivo, isso, na seção central, de 2.250, vezes a distância, em relação ao sinal, de 3.18, devido pelo número inércia, o momento, devido a P, que é a carga excêntrica, acaba gerando, um momento, negativo, tracionando em cima, comprido embaixo, então, eu posso colocar, aqui, mais, a parcela de momento, devido a P, então, é, menos, 13B, vezes, a distância, em relação a B, que é, também, 18, dividido por, 4.400, 41.600, que é o momento, de vez, que é o momento, em relação ao sinal, veja que, essa parcela aqui, ó, vocês podem pensar assim, essa parcela aqui, é a tensão, em B, devido, à excercidade, P, ok, e essa parcela aqui, é a tensão, em B, devido, ao carregamento, P, e se traciona, e esse, comprime a exceção, olha o sinal, aqui, naturalmente, isso vira negativo, e temos ainda, a parcela, da normal, a normal, está comprimindo, a seção, mais o N, então, é, menos, P, dividido, pela área, que é, 480, 240, mais, 480, 480, então, essa parcela aqui, ó, é a tensão, normal, de, B, devido, a P, também, aqui, talvez, fosse bom, devido, devido, a P, da essencialidade, e aqui, devido, a P, central, então, três tensões, carregamento distribuído, gera um momento, positivo, na seção central, que, na verdade, gera um momento positivo, de tudo, nesse caso, tensão normal, na fibra inferior, tensão normal, de tração, a essencialidade, devido, o momento, no ponto B, vai gerar uma compressão, e o, a carga P, de compressão, gera uma parcela de compressão, então, eu quero que a tensão em B, agora, seja nula, dado, do exercício, e aí, vocês isolando, P aqui, vocês vão descobrir, que P, tem que ser, cento e vinte e seis, vermelho, e três, quilômetro, ok? É bom, sempre enfatizar, ok? Que, quando eu estou, nessa seção, aqui em B, vou desenhá-la, aqui, ó, vou desenhá-la, faltando de lado, assim, ok? Esse momento, ele, que é na seção central, aqui, ó, na seção central, esse momento, ele é assim, então, se eu tiver, o eixo, aqui, ó, o Cg, aqui, esse momento, assim, lembra, que quando eu deduzir, o momento positivo, é assim, então, isso daqui, quer dizer, que está tracionando, as fibras, inferiores, e compre, as fibras superiores, tracionando, então, essa parcela, dividido a M, que é aqui, traciona a fibra, inferior, aqui é o ponto B, realmente, ó, quando você substituiu, isso deu positivo, tração, ok? Agora, com essa, esse momento, de P aqui, ele, aconteceu assim, além de, dividindo a P, então, no ponto B, comprime, então, a tensão normal, devido a, de P, comprimiu ao menos, com mais, deu menos, então, comprimiu esse ponto, e a normal, comprime também, a normal, comprime, então, aqui, comprime, o ponto B, devido a P, comprime, o ponto B, devido a MP, e traciona, o ponto B, devido aqui, aí, esses três efeitos, aqui, no ponto B, tem que ser zero, foi o que eu fiz, aqui em cima, e aí, eu obtive um P, de 126,3, quilômetros, aí, para resolver, finalizar o exercício, então, esse é um exercício, um pouco mais, completo, e, só para revisá-lo, né, aqui, tal, seu anunciado, e eu quero que a tensão, no ponto B, seja, zero, eu tenho o carregamento, distribuído constantemente, uma força, P, cêntrica, aqui, que eu fiz a primeira coisa, calculei, o seu, suas características geométricas, a sessão, calculei o seu CG, depois, seu CG, 14 centímetros, a partir da fibra superior, depois, calculei o momento de inércia, em relação ao centro de gravidade, ok, descobri que a distância, entre essa força excêntrica, e o CG, era 13 centímetros, de modo, que, eu, transferi, a carga excêntrica, para o seu centro de gravidade, para o seu eixo, da barra, mas, tive que levar junto, um momento, de, que surge, pensando aqui, numa perspectiva, assim, tentar desenhar aqui, que está, na sessão transversal, aqui, está o meu CG, eu tinha uma força, aqui, atuando, tinha uma força, aqui, E, e ela estava fora, do CG, então, eu peguei, transferi, essa força, para o CG, só que, eu levei junto, um momento, que essa força, desde essa distância, que eu vou chamar de E, que eu calculei, 13 centímetros, levou junto, um momento, levou junto, um momento, de 13P, tracionando, a fibra superior, comprimindo, a fibra inferior, aí, no diagrama, isso reflete, com sinal, menos, que é o 13P, e aí, ou seja, a carga excêntrica, gerou um momento, e uma normal, e eu tinha um carregamento, adicional, o que? Eu tinha um carregamento, adicional, o que? De 20P, em miltométricos, então, ele foi adicionado, ao problema, e aí, ele diz, que está impondo, que a tensão, em B, tenha que ser nula, na seção central, ok? Então, aí, eu usei, flexão composta, igualei a zero, e o P, que ficou em evidência, da 126,3. É isso. E aí, e aí, Obrigado.